Oi meus amores, sou joinha com vocês, eu espero que sim, seja bem-vindo ao nosso canal e hoje gente, eu gravei um vídeo diferente, vídeo de compra, né? Comprei um monte de coisas, ó, um monte de coisa na Shopee e chegou. Aí eu vou abrir aqui junto com vocês, vamos ver que é tanta coisa. Opa, um óculos. Gente, tô com a voz assim porque eu tô resfuriada, aqui no estado de São Paulo tá bem frio e eu fico sempre resfuriada, olha. Uau, que lindo. Nossa, que chique. Vocês gostaram? Deixa aí no comentário. Tem mais coisa aqui. Uau, esse aqui eu comprei pra gravar vídeos, pra ajudar, né? Pra gravar vídeos. Eita. Uau, olha. Que lindo. Que lindo. Ó. Põe aqui, ó. Pra gravar vídeos. Eu acho que é o carregador. Ai, pequenininho. Ó. Mais um. Ai, tem que ter aí. Pé, se... Opa. É aqui, ó. Uma blusa. Mais um. Cadê? Cadê? Com medo de cortar, porque é roupa. Eu tô com medo de cortar a roupa, né? Uau. Olha isso aqui. Gente, se eu sigo, quando eu não dá pra gravar, eu não vou agora. Vem com o cinto. Agora que eu já pego. Olha isso aqui. Vocês vão querer que eu prove? Vocês vão querer que eu prove? Veio a calça. Aqui, ó. Um cinto. Nossa, que lindo. Eu pensei que era preto. Legal. Agora... Essa aqui, acho que é uma escova. O que eu pedi, é uma escova de secadora, né? Cabeça. 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 Uau. Olha. Opa, caiu o papel. Ó. Gente. Vou testar pra ver se funciona. Ó. Uhum. Na verdade, faz um efeito de secador, sabe? Eu peguei a extensão aqui. Vou provar aqui. Funciona. Só não sei como liga. Né? Como liga. Ó. Gira aqui. Ó. Desligou. E tem que ver. Uhum. Gente, ó. Ficou assim a blusa. Né? Acho que é de uma... Alça. Não sei se dá pra ver aí, ó. A calça. Ficou. Deixa eu baixar mais aqui um pouquinho. Aqui, ó. Ela ficou muito comprida, porque... É normal pra mim? Gente, como vocês viram, a calça eu vou ter que cortar. Porque eu sou um pingo de gente, então pra mim já é normal a parte de baixo, calça ou vestido longo, eu tenho que cortar. Porque fica muito comprido pra mim, né? Mas eu gosto de usar nessas roupas e eu compro, né? Então, gente, eu gostei. Eu gostei. Achei muito legal. Achei muito, muito, muito legal. Deixa eu colocar com óculos. Aqui, ó. E aí, ó. Já tem um look pra sair, não é mesmo? Deixa aí nos comentários. Vocês também compram na Shopee, na Shein. Gente, esse foi o meu vídeo de hoje, né? Vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistir os vídeos. Muito obrigada por um mil inscritos, né? Chegamos ao cá. Graças a Deus. Muito obrigada mesmo. Vou, em breve, vai estar saindo um vídeo de agradecimento, né? Comemoração a esse 1K. E já passa, né? De mil seguidores. Graças a Deus. E muito obrigada, gente. Graças a vocês. Não teria chegado aonde estamos, né? Muito obrigada e até o próximo.